Boa noite, eu sou o Coronel Saulo do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, um dos entes envolvidos na operação da barragem da Pedra Liza. Faça esse vídeo para informar a população que amanhã, dia 14 de maio, iniciaremos o processo de desativação do posto de monitoramento aqui na barragem da Pedra Liza, como também no nosso posto avançado de comando no município de Olho d'Água. Tal desmobilização só será possível em virtude do significativo avanço dos trabalhos realizados pelas empresas contratadas pelo governo do Estado para atuarem aqui na área da barragem, tanto proporcionando a diminuição da capacidade hídrica como também os reparos emergenciais da mesma. É o desejo de todos envolvidos na operação que essa nossa ação seja em caráter definitivo, mas também tranquilizamos a população que, se necessário for, estaremos em plenas condições de desenvolver o que foi estabelecido no nosso planejamento operacional numa eventual necessidade, com condições plenas de reativar todos os postos e mobilizar toda a logística que foi direcionada para esta operação. Música Música Música